Oi gente, nosso canal Manu Assis Hoje eu vou comprar As coisas do meu aniversário E vocês vão acompanhar Eu Se liga lá Como que vai ser As coisas do meu aniversário Vai ser da Maria Clara Já me pede pra deixar beijo Beijo, gente Dá muito like aí pra esse vídeo Comenta aqui Desse lado ou desse lado Desce Vai Manu Manu É o pato Dona isso, Manu Olha, rapaz Aparece Eu vou seguir O cachorro Mamãe O mamãe foi assim De bichinho Não tem Não tem Não tem Não tem Manu Como é que estamos no meio Seu aniversário vai ser de que? Maria Clara Vamos lá ver se a gente acha essas coisas Vamos da Maria Clara do JP Linda, né? Linda, né? Você é da Maria Clara do JP, Manu? Já, minha Maria Clara Tem a vela aqui também? A vela não tem. Não, a vela não tem. Eu não vou fazer, tá, minha irmã? Eu não vou fazer, tá? Eu não vou fazer. Eu vou te ver aqui na piscina. Eu não tenho ninguém atendendo ela não. Eu não vou fazer. Vai com um baca levinho? Que bonito, né, Manu? Olha só um leão. Um leão, que bonito, Manu. Vamos ver se a gente acha o pato do Bocoyá? Vamos ver. Olha o que vai sair. Olha o que vai sair. O pato tem costela. O pato tem costela. O pato tem costela. O pato tem costela. Eu não vou fazer. Hum, e a princesa é bonita, Manu. Olha. Eu vou vir aqui minha mãe. Eu não vou deixar... É bom. Eu vou escutar, mas não fic 11. Encontrado. Vamos lá. Qual é que é esse, Manu? É ótimo. bota aí bota, vamos ver se a gente acha o pato ali, o pato do bota aí, ó dá uma mordida na rosca Manu, vai lá, eita que roscona, hein, encheu a barriga, hein Manu é que não é uma bola de verdade não, não é uma bola de verdade não, é não, parece, parece, não é de verdade, não é, não serve a vontade de comer, deu fome agora Manu, vendo esses bolos aí tão bonitos é ovelha Manu, é mostra aqui pro pessoal aqui Manu, é a velhinha, eita que bonita, né Manu, olha mostra aqui Manu, o povo marinho, ei, o povo Manu o leão Manu, e a mão Manu, a mãozona Manu parece que o Diego é assim parece que o Diego é assim e bonitinho, né Manu Vamos lá. Olha o tamanho dela, Manu. Mãe, monta ela. Mãe, monta ela no alí. Mãe, monta aí, Manu. Eu tô me dando. Papai, pega ela aí. Pega, pega, pega. Eu vou pôr dele, menina. Mãe, olha como eu tô falando. Eu esqueci de fazer o meu amor, mamãe. Eu esqueci de fazer o meu amor. Eu esqueci de fazer o meu amor. E aí, eu much rotei aqui. Olha, a cofílica. Puxa, tá dentro. Oi, jacaré. O común que vem correndo. É o lacoste, mano. Olha aí. Deixa o like a gente por viu, gente. É o jacaré olhando assim. Vamos lá. Olha o bolo, Manu. Olha o bolo. Olha o bolo. Parece contigo, Manu. Parece contigo. Olha o bolo. Olha o bolo. Olha o bolo. Olha o bolo. Olha aquele almoçada lá que a Manu tem. Não é? É almoçada. Olha o bolo. Olha o bolo. Dá um vermelho. Bate lá. Cache o pato, Manu. Vamos achar. Vamos achar o pato. Pato do bolo. Olha. Isso aí é al, Manu? Dica é al. Bolo. Mostra aqui. Pesci? Olha o piso. Pesci. Pesci. Tigo. Pesci. É um grande fonte. É um beijo que foi. Um beijo que foi. Olha ali. A gente falou? Sim. Passa lá, mostra ele lá. Olha o que foi. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Não é todo chiquinha não. O que foi que tinha é do pê. Vamos bom, irmão? Vamos fazer o pê. Vamos, irmão. Olha o que foi que eu encontrei. Eu encontrei a Ellen e a roupa encontrou, olha só, a Ellen encontrou a mamãe. O que acha o pato? Vamos. Pika, Pika, Pikachu! Pika, Pikachu! Pika, Pika, Pikachu! Pika, Pikachu! Pika, Pikachu! Olha para todo mundo aqui, Manu. Desceu o canal, Manu. Sabe? Vai chorinho. Pai, não faz isso aqui de novo! Eita, Manu! Olha! Pai, tem um sorridão. Que era o seu desejo favorito. Tem um sorridão. Tem um sorridão. Ah, é isso mesmo. Parece. 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 O meu pai virou o som. Ah, 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 ah. Ele senta no chão. Ah, 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 ah. Ele come um peixão. Mas tem medo do abelhão O meu pai virou o som Ele senta no chão Ele come um peixão Mas tem medo do abelhão Ele não come o mel não Pois tem medo do ferrão Pois tem medo do ferrão Do senhor abelhão Do senhor abelhão Vão, 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 vão Vem aqui, papai Vem aqui, espalha de costela Fez calo no pé Já tirou o sapato, né? Sim Olha aí Até os próximos vídeos Um beijo